É, meu amigo, que sexta-feira conturbada, hein? É, meu amigo, reforço no Vasco e eleições sendo resolvidas na justiça e hoje, que é sábado, tem eleições no Vasco. Que isso, meu amigo? Mas não vamos falar de política, porque falar de política é uma coisa muito ruim, cara. Você defender um cara, depois defender outro, e depois você defende um cara e depois o cara não faz nada. Então, eu vou apoiar o presidente de chegar e é isso mesmo. Vamos analisar hoje a chegada do reforço Jadson, o zagueiro Jadson, que chegou para reforçar o Vasco da Gama. Ele chega por empréstimo até o final do Brasileirão e ele veio como indicação do Ricardo Sapinto. É um jogador de 29 anos, ele começou a sua carreira aqui no América, de Natal. Foi para o bom sucesso, do bom sucesso foi para o Portinense de Portugal e o Ricardo Sapinto indicou esse zagueiro para vir para o Vasco. Então, se ele indicou esse zagueiro é porque ele deve ser titulado no Vasco, porque o Vasco está tendo uma carência enorme em questão de zagueiro com o pé direito. E ele é o zagueiro com o pé direito. E vamos analisar hoje o reforço do Vasco, que contratou nesta sexta-feira, beleza? Então, já vá deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente soltar aqui, beleza? Então, vamos analisar esse jogador, ver se ele é isso tudo mesmo. Ele já tem 150 jogos pelo Portinense e já tem 15 gols. Então, você pode ver que é um zagueiro muito bom de bola aérea e de fazer gol. Então, vamos analisar ele. Parece que ele fez um gol. Olha ele comemorando. Ele é capitão do time. Desarmou o adversário. Mais um desarme. Podemos ver que ele é bom em desarme, hein? Ó, tem um corte no zagueiro. Opa, outro corte. Opa, outro desarme. Podemos ver que ele não é um jogador... É... Ele é um jogador estilo... Estilo Juno Alonso do Galo. Defende bem e sabe jogar bem. Aí, ó, mais um corte. Foi bom. Ele é um capitão de liderança. Ele, ó, mais um desarme. Aí, ó. Gol dele. Rebote. De novo, rebote. Gol dele. Podemos ver que ele é um jogador que... Que sabe aproveitar bem as chances que ele tem na área. De novo, gol. Ele é sempre um cara que... Que fica na sobra ali pra esperar. Ó. Ó. Nunca desiste. Desiste nunca. Sempre quando ele vai dar o bote, ó. Consegue a bola. Muito bom jogador. Provavelmente deve chegar pra ser titular do Vasco. Fazer duplo com o Castan. Porque eu não vejo o Ricardo Graça ganhando a posição do Castan. Então vamos ter dois zagueiraços na zaga. Gostei muito desse zagueiro. É um zagueiro muito técnico. Sabe defender bem. Sabe jogar bem. Tô gostando muito dele. Bom, é os melhores lances, né? Vamos ver como que vai ser no jogo mesmo. O Vasco se reforçando, correndo atrás do mercado. Para qualificar o seu elenco cada vez mais. Aí é mais um desarme. Mais um desarme. Perdeu a bola. Desarmou de novo. Ele é um zagueiro bem rápido. Zagueiro forte, rápido. Aí é mais um desarme, ó. Ele sabe sair jogando, ó. Bom passe. Ele é um zagueiro que se antecipa muito bem. Gostei muito disso. Disso dele. Opa. Desarmou mais uma vez. Desarmou mais uma vez. Rapaz, eu tô pensando em até botar ele no meu cartola, cara. O cara desarma muito, cara. Se ele desarmar isso tudo em um só jogo, cara. Eu vou meitar no cartola só com ele. Fica a dica aí. Coloca ele no cartola, tá? Se ele for contratado no Vasco. Aí, ó. Rapaz, o cara desarma muito, cara. Tá desarmando mais que o Miranda a temporada toda. Mais um desarme. Ele é muito técnico. Muito técnico mesmo. Gostei muito da... Da contratação. Gostei muito mesmo. Acabou. Então é isso, né? Podemos ver aqui que ele é um jogador muito técnico. Um jogador que sabe muito aproveitar as chances que ele tem também lá na frente. Quando o time cruza a bola, ele sempre fica na sobra pra estar finalizando. Gostei muito da contratação do Vasco. O jogador chega por empréstimo até o final do Brasileirão. E é um jogador que tem liderança. Não é à toa que ele tá no clube do Portinense desde 2015. Então são cinco anos neste clube. Cinco anos na Europa. E é um jogador de 29 anos. Não é um jogador velho. É um jogador novo. Tá na faixa etária boa. Tá na faixa etária boa. E chega para ser titular, na minha opinião. Não chega para ser banco. Porque eu não vejo... Eu não vejo o Ricardo Graça ganhando a posição de Castan. Eu não vejo o Miranda sendo titular no Vasco. Então esse cara que chega aí, o Jadson, que chega por empréstimo com o Vasco, deve ser titular. Deve ser mesmo. É um jogador muito bom. Muito bom mesmo. Desarma muito bem. Dá alguns lançamentos. Gostei muito dele na parte física. Ele é muito forte. Ele é um jogador que não desiste. Não desiste mesmo da jogada. É um jogador que faz a leitura do jogo. Ele sempre se antecipa bem em cada jogada. Quando o jogador vai dar um corte. Ele já sabe que o jogador vai dar um corte. Quando o jogador vai dar um drible. Ele sabe que o jogador vai dar um drible. E acaba desarmando o jogador. Então gostei muito dele nessa parte. Então essa fica aqui a minha análise sobre esse jogador. Se você achou uma análise diferente. Deixe nos comentários. Deixe aí embaixo. Que eu vou estar lendo tudo o que você colocar aí. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Para não perder nenhum vídeo que a gente soltar aqui. Beleza? Então amanhã a gente volta aqui. Com o futuro novo presidente do Vasco. Tudo indica que vai ser hoje. Tomara que seja hoje. Porque tem pessoas falando. Que as eleições são hoje. Mas provavelmente não vai terminar hoje. Então tomara que termine hoje. Para amanhã o Vasco já esteja. Um novo presidente do Vasco. Que já pode. Só lembrando. O novo presidente do Vasco. Não vai sentar como presidente do Vasco. Esse ano. Vai começar o mandato dele a partir de 2021. Aí ele vai começar a partir do dia 1º de janeiro. Aí sim. Aí ele vai começar. Exercendo a função de presidente do Vasco. Mas. Hoje vai ser definido. O presidente do Vasco. Então. Essas aqui são as nossas informações. E a minha análise sobre esse jogador. Jadson. Que chega por empréstimo. Ao Vasco da Gama. Até o final de 2000. Até. Fevereiro de 2021. Ou seja. Até o final do Brasileirão. Então. É um jogador que chega para ser titular. E. É um jogador. Muito técnico. Gostei muito. Então. Já deixou seu like. Se inscreveu no canal. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.